E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá, amiga, olá, amigo. O tempo vai mudar entre hoje à noite e amanhã, como antecipei ontem, por causa da frente fria que vem vindo lá do Sul, subindo agora mais pelo Oceano Atlântico, mas a área de instabilidade também atinge o interior de São Paulo a partir da tarde, principalmente da noite e da próxima madrugada. Começa a mudar o tempo da tarde para a noite no extremo sul, pelo litoral, também pela região oeste paulista. Durante a madrugada de amanhã e durante o dia, avança e aí chove a qualquer momento. Tem alguns períodos de melhoria, mas pode chover a qualquer instante da quarta-feira. Hoje, ainda sol e elevação das temperaturas durante o dia até o meio da tarde, 24 graus no litoral, também na capital, interior de 28 a 30 graus. As temperaturas sobem hoje e amanhã menos. E no fim de semana, faz frio, vem ar frio atrás dessa frente fria aí, vai baixar as temperaturas. Põe agasalho para tomar sol. Um abraço a todos. Comento Tempo